Missão cumprida, um ano de trabalho intenso para levar até você informação completa e apurada com rigor sobre uma das mais importantes eleições da nossa história. Bande, Bande News TV, Rádio Bandeirantes, Rádio Bande News e plataformas digitais. Em todo o Brasil, em todas as suas emissoras, o grupo Bandeirantes cumpriu sua tradição de isenção, equilíbrio e respeito ao eleitor. Acompanhamos os movimentos políticos do país antes da campanha, durante o primeiro e o segundo turnos e nos dias de eleição. Debates entre candidatos aos governos estaduais e a presidência da República garantiram o espaço democrático para o confronto de ideias em formato inédito e em importantes parcerias. Atendemos o interesse público. Mais uma vez, estivemos a serviço do cidadão. Cumprimos nossa missão e agradecemos a você pela confiança.